né, as atividades, certo, pra vocês. Deixa eu ver aqui. E era sobre o respeito à vida, né, as atividades, nosso conteúdo, que a gente deu início semana passada, na página 44, certo? Nosso conteúdo é sobre o respeito à vida, tá? Como a gente respeitar a nossa vida, né, e a vida das outras pessoas, certo? Então, assim, a gente vai dar só uma revisada no conteúdo, tá? Pra ter um melhor entendimento, certo? Porque a gente não fez todas as atividades, né, porque eram muitas. Fizemos duas páginas, foi isso? Três, né, no caso, até a 50. E ficou da 51 até a 54. E é o que a gente vai fazer hoje, certo? Mas, assim, gente, quando ele fala em respeito à vida, certo? É respeitar o quê? A nossa vida, a vida de outras pessoas, né? Só que aqui no nosso conteúdo, ele levou, basicamente, o respeito à vida para o trânsito, certo? Como assim, tia? Eu sei que é pra vocês, é tipo assim. Tia, a gente não dirige, pronto. Mas vocês participam do trânsito, certo? Como assim, tia? Vocês não andam de moto com os papais ou a mamãe de vocês? Vocês não andam de carro com os papais ou a mamãe de vocês? Vocês andam de ônibus? Assim, vários transportes, certo? Então, é isso que a tia está querendo dizer. Porque, assim, se eu ando, eu dirijo, eu levo comigo algum passageiro, certo? E, assim, quando eu estou dirigindo, eu tenho que dirigir por mim e por outras pessoas que também estão fazendo parte do trânsito. Por que isso, tia? Porque nós sabemos que no trânsito existem várias imprudências, certo? Existem pessoas que requerem um cuidado especial. Por quê? Porque dirige, né, pilota motos com excesso de velocidade, certo? E aí acaba que o quê? Complicando a vida da própria pessoa e a vida das outras pessoas que estão ao redor. Certo? Então, quando ele fala o respeito à vida, não é só a sua vida. E sim, todas as vidas que ali estão naquele trânsito presente. Certo? A gente está voltando pouco a pouco, né, com... As escolas vão ser as últimas a voltar depois desse decreto da pandemia, certo? E, assim, estão voltando algumas coisas, né? Lojas, concessionárias, certo? Inclusive, os trânsitos, o lockdown, que é o que estava parando o trânsito. Nem todas as cidades ainda permanecem com esse lockdown. Por quê? Porque precisam do acesso, certo? E, assim, a gente, né, voltando também para o lado da saúde. Página 44. Estou na página 44, Vinícius. Aí, assim, a gente é levando para o lado da saúde, né? Estamos evitando sair por conta, né, dessa doença. Mas que já, já está passando, certo? O decreto do governador para as escolas é até o dia 31 de julho, certo? Então, no caso, nós ainda estaremos com as nossas aulas por aqui, né, virtual, até o mês de julho, certo? Por enquanto, né? Isso pode se estender? Pode, certo? Pode se estender ou não. Tá bom? Então, assim, a gente não dá nenhuma expectativa de volta, certo? Por conta disso. Então, enfim, continuando aqui. Na página 45, ele fala de como você agir no trânsito, certo? Para agir no trânsito, nós temos que ter cuidado com as pessoas, com os passageiros, com os motoristas, certo? Então, para se ter um trânsito seguro, é necessário um conjunto de atitudes, né, que preservem a paz e o respeito pela vida humana. A segurança, a consciência e a solidariedade, certo? Na segurança, as pessoas têm em mente que devem respeitar, certo? Devem respeitar as leis, né, e da utilização correta, né, da sinalização, que é o semáforo, né, as faixas, certo? As pessoas têm que ter consciência disso. Tanto as pessoas que estão como pedestres, como também as pessoas que estão em veículos, certo? A consciência a gente deve ter, né, porque o trânsito, ele exige um comportamento consciente de cada pessoa, né? Todos devemos tomar atitudes que não assustem as outras pessoas, e nem coloquem em risco a vida delas, né? Solidariedade, né? Tratar todos no trânsito com educação e respeito, né? Estabelecer uma convivência harmoniosa, porque o trânsito, ele também necessita de uma harmonia, de uma convivência harmoniosa, certo? Sempre nós, né, que estamos, nós que dirigimos, nós que saímos na rua, nós precisamos sempre estar atentos, né, e preparados para salvar vidas, socorrer vítimas de acidentes, prestar primeiros socorros, e assistências aos idosos, principalmente aos idosos, gente, porque às vezes acontece, várias vezes que eu já fui na rua, eu, eu, né, eu me deparei com algumas situações de idosos querendo atravessar a rua, e as pessoas, né, vamos até citar, sei aqui um pouco exagerado nas palavras, e as pessoas por pura ignorância, né, porque a gente sabe que tem pessoas que ajudam, mas tem pessoas muito ignorantes, certo? Eu já me deparei várias vezes com a mesma situação, pessoas ignorantes, os idosos querendo atravessar a rua, não tem quem ajude, e os carros também, os transportes que estão passando, não dão vez, certo? Eu digo assim, porque se fosse eu que estivesse ali, eu visse um idoso querendo atravessar a rua, parava meu carro, e ainda ia ajudar, que é o mínimo que a gente pode fazer, por quê? Porque um dia, a gente vai chegar naquela idade também, e vai precisar de ajuda, certo? A gente não está pensando, ah, eu quero passar logo, ela está a pé, a gente não deve pensar dessa maneira, por quê? Porque um dia nós vamos precisar também, certo? E um dia nós vamos querer a ajuda de alguém, então eu penso dessa forma, entendeu? Muitas das vezes eu estou apressada, eu preciso chegar em casa, mas se tiver algum idoso precisando, eu me solidarizo para ajudar, certo? Porque a gente, como nós somos mais novos, o mínimo que a gente pode fazer é isso, ajudar, certo? Então, assim, gente, nessa parte aqui da solidariedade, faz isso, né? As crianças também, certo? Eu já vi crianças sozinhas na rua, às vezes porque se perde do pai e da mãe, certo? Ali acontece o quê? Pode acontecer da criança sair correndo, né? Porque se desespera, com certeza, criança pode sair correndo, às vezes vem um carro rápido, não dá tempo de parar, ou a pessoa mesmo, por ignorância, se não para, e acaba aqui pegando aquela criança, certo? Portadores de deficiências, as pessoas que têm deficiências, quem anda com moleta, quem anda em cadeira de roda, quem não escuta muito bem, certo? Quem não, quem, quem não enxerga, entendeu? Essas pessoas também requerem um cuidado, é, dobrado, por conta, né, dessas necessidades especiais. e nós, seres humanos que temos vida, que temos saúde a esbanjar, a nossa parte é o quê? Ajudar, certo, gente? As gestantes também, às vezes tem, tem mulheres grávidas, né, já bem pertinho de ter neném, que ficam pesadas, e às vezes precisam de ajuda, certo? Por exemplo, eu tô citando os meus exemplos, gente, que foi o que eu já vivenciei, certo? Tipo assim, a gente vai à igreja, tem uma gestante em pé, ou num ônibus, ou em alguma coisa, eu tenho aquela capacidade, aquela educação, de levantar e entregar aquela cadeira, porque eu tenho saúde pra ficar em pé, entendeu? É nesse sentido aí que a gente respeita a nossa vida e a vida das outras pessoas. Ah, eu não vou me dar não, eu cheguei, foi cedo pra pegar a cadeira, eu não vou ficar em pé, pois eu dou. Eu posso ter chegado de madrugada, mas eu dou, porque eu tenho condição de ficar em pé, sou saudável, certo? E assim, gente, essa questão de respeito à vida, como eu já falei pra vocês, nem todas as pessoas respeitam da mesma maneira, né? Como eu disse pra vocês, tem aquelas pessoas que reagem por ignorância, por arrogância, ou até mesmo por não se dar bem com as pessoas, e acaba fazendo o quê? destratando, certo? Isso aqui, tudo que a tia tá falando, eu tô falando no trânsito, mas falo também na sociedade, viu? Não é só no trânsito, não. Certo? Porque, outro exemplo, que não tem, assim, muito a ver com o trânsito, mas também é um exemplo ético. Você vai, tô falando por mim, como eu já disse pra você, você vai no banco, aí tem aquela fila de pessoas, aí chega um idoso, você sabe, gente, que um idoso, ele não pode ficar muito tempo esperando, certo? Eu posso, eu posso, eu sei que eu tenho coisas a fazer, eu sou uma pessoa culpada, né, tenho criança pequena, mas eu posso ficar esperando. Aquele idoso, às vezes, tem problema nas pernas, problema nos ossos, e não pode ficar muito tempo em pé esperando. O que a gente deve fazer, nós, como crianças e pessoas éticas, o que a gente pode, o mínimo, e a gente pode fazer o quê? passar, deixar passar, ajudar, certo? Eu quero que vocês, é, tomem essas aulas de ética como uma lição, certo? Que vocês possam estar ajudando as outras pessoas, e eu sei que vocês ajudam, porque vocês têm o coração bom, certo? E a educação, né, que já vem falando aqui a parte, né, das, da harmonia com as pessoas que vêm nesse quadrinho, que são as regrinhas, né, as palavrinhas mágicas, muito obrigado, por licença, por favor, desculpe-me. Isso aí, gente, além de respeito, é educação, né, é educação, certo? É a educação que a gente tem em casa e a educação que a gente tem na escola, certo? Porque, tanto os professores ensinam, como os pais de vocês também ensinam, que eu sei disso, eu sei disso, certo? Então, então, ele aqui, nesse conteúdo, ele sempre faz, lembra a vocês, que a necessidade de evitarem de andar de carro, de moto, né, andar mais de bicicleta. Ontem mesmo no jornal, estava passando, e os gestores das cidades devem criar, isso mesmo, pela educação, é sempre o melhor. Você tem a educação, você tem tudo, viu? Então, assim, ontem estava passando no jornal, que os gestores da cidade, eles devem criar uma ciclovia, né, maior para os ciclistas. Por quê? Aí também já vem do respeito, os ciclistas, eles estão ali, andando, no fio de pedra, perto dos calçamentos, por quê? Porque eles não têm o espaço só para eles. Aí, às vezes, passa carro, passa moto, né, e acaba causando algum acidente aos ciclistas, certo? Acontece muito isso, gente. Na página 47, a gente tem os deveres no trânsito, né, que é o que os pedestres devem fazer, que os motoristas devem fazer, e os passageiros, certo? Cada um tem o seu dever, tanto os passageiros, como os motoristas, como os pedestres, né, cada um requer todo aquele cuidado, precisa ter aquele cuidado, certo? Né, os pedestres, eles devem andar sempre na calçada, né, evitar andar pelo meio fio, atravessar a rua na faixa de segurança, né, olhar sempre atentamente os dois lados, né, olhar para um lado e para o outro, certo? Motoristas, eles devem dirigir com prudência, né, é isso que a gente mais quer, usar sempre o cinto de segurança, né, ter mais atenção, né, com os pedestres, os passageiros também tem que evitar colocar os braços para fora, tem que também estar com o cinto de segurança, porque a gente nunca sabe o que tem pela frente, né, e esperar também sempre descer só na calçada, tá, porque, aí eu vou parar meu carro, a pessoa, antes de eu parar o carro, vai abrir na porta para poder descer, ali pode causar, né, algum acidente, certo? Eu espero que o que eu esteja falando aqui para vocês, seja, sirva de alguma coisa, certo? Porque, como eu já falei, é ética, né, ética, educação, né, tudo se engloba numa coisa só, se eu tenho ética, eu tenho educação, certo? Se eu não tenho ética, se eu não tenho, eu sou uma pessoa, o quê? Ignorante, né, sem educação, sem amor ao próximo, sem respeitar a vida do próximo, certo? Tudo isso é ética. Aí vocês devem estar, eita, a tia hoje está de manhã bem cedo, mas é de manhã bem cedo já para começar mesmo a colocar isso na cabecinha de vocês, porque eu sei que vocês são educados, porque eu conheço cada um, certo? E eu sei da capacidade que vocês têm de ajudar o próximo, tá bom? Então vamos lá. Na página 48, né, onde tem a questão 1, certo? A tia vai ler, vai ler a resposta com calma, certo? Para vocês corrigirem, tá bom? Porque eu tenho aqui, eu tenho respostas pessoais, mas eu tenho algumas respostas também, tá? Então na questão 1, diz assim, ó, o trânsito... Que página, tia? Página 48. A questão 1. Pronto. O trânsito. Pronto? Ok? Pronto, tia. Pronto. Então vamos lá. O trânsito precisa de harmonia para que funcione. Foi o que a tia falou, né? Situação problema. É o que ele coloca aí pra vocês. Estou dirigindo o meu carro. O sinal fecha e eu aguardo. Quando o sinal fica verde, eu acelero para dobrar à direita. Mas há um pedestre atravessando e outros carros de mim querem dobrar também. Outros carros, né? Que estão atrás de mim querem dobrar também. O que eu devo fazer? É também uma resposta pessoal, certo? Mas eu vou dar aqui uma dica pra vocês, certo? Que vocês colocaram onde está certo. Tá bom? Eu coloquei assim. Parar o carro, colocar num pisca-alerta e deixar o pedestre passar. Pronto. Oi, tia. Oi. Eu botei assim. Eu paro e eu deixo as pessoas passarem. Pronto. Eu vou dar aqui uma dica pra vocês. Oi. Tia, eu coloquei assim. É buzinar para os outros carros pra acharem atenção que os pedestres passando e esperar os pedestres passarem. Pronto. Aí eu vou dar a minha dica de resposta, tá? Sim. Observem. Esperar, vírgula. Mesmo que os outros carros não consigam passar e fiquem buzinando, certo? Esperar, vírgula. Mesmo que os outros carros não consigam passar e fiquem buzinando, certo? É o que a gente... O mínimo que a gente pode fazer, certo? Tudo que vocês colocaram está, ó, correto, tá bom? Vocês podem deixar. Na questão 2, na página 49, temos assim, ó. No trânsito, as pessoas podem se comunicar por meio de desenhos. Observem algumas placas e realizem uma pesquisa para descobrir o que elas significam. Primeira placa, animais na pista, certo? É o que vocês devem colocar. Segunda placa, que é... Eu vou seguindo assim, tá? Segunda placa, em obras. Página 49, viu? Primeira placa, animais na pista. Segunda plaquinha, em obras. Terceira plaquinha, restaurante. Lá embaixo, nós temos aquele ezinho, né, cortado, que é o quê? Proibido estacionar, certo? Do lado, nós temos proibido trânsito de bicicleta. Proibido trânsito de bicicleta. E a última, velocidade máxima permitida. Velocidade máxima permitida, certo? Tia, a tia pode repetir, por favor? Oi? A tia pode repetir, por favor? Posso. Vamos lá. Primeira plaquinha, onde tem esse animal. Animais na pista. Segunda plaquinha, onde tem esse homem com a pá na mão. Em obras. Terceira plaquinha, onde tem essa plaquinha azul com um garfo e uma colher. Restaurante. lá embaixo, onde tem o ezinho cortado. Proibido estacionar. Tia? Oi? Eu coloquei a segunda, homens trabalhando, e a última, 30 quilômetros por hora. pode ser, pode ser. Pronto. Aí a outra, da bicicletazinha cortada. Proibido trânsito de bicicleta. Proibido trânsito de bicicleta. E a última, velocidade máxima permitida. Velocidade máxima permitida. Ok, Bela? Ok, Tia. Pronto. Então, embaixo, ele faz uma pergunta. Qual dessas placas você já conhecia? Aí você vai colocar embaixo, e depois você circula. Se você conhece uma, duas, três, você pode circular, tá? Ai, tia, eu só conheço uma. É a mais conhecida, né, que tem aí, proibida estacionar, né? Aí, ai, tia, eu só conheço ela. Pronto, você só circula ela, e só coloca ela aqui embaixo, tá? Três. nas imagens, podemos observar a mesma cena, mas, mas, com um pequeno detalhe que pode provocar um acidente. marque com X o erro e escreva a infração de trânsito que a menina cometeu. Vamos lá. Eu vou dar uma sugestão de resposta, tá? Deixa eu só olhar aqui, que alguém colocou aqui alguma coisa no chat. E não deu tempo a tia ver. tia, qual as outras duas de cima? Perto do homem trabalhando? Pronto. Primeira, animais na pista. Vou colocar aqui. Segunda, em obras. terceira, restaurante. Restaurante. Ok. Aí eu coloquei a A2. A3, sugestão de resposta, tá, pra vocês? A menina não teve o cuidado de observar o semáforo que estava fechado para ela. Podendo sofrer um grande acidente. Vou colocar aqui, tá? A3. 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 A4. A4. A5. Vou colocar aqui a sugestão de resposta. Vocês devem pintar a primeira imagem e colocar essa resposta. Se vocês já tiverem colocado, não tem problema. Eu coloquei a resposta da 5. Como eu falei para vocês, vocês devem pintar a primeira imagem e colocar essa resposta aí lá embaixo. Se tiverem colocado algo igual ou parecido, também não tem problema. Então, eu vou colocar lá no Google Sala de Aula, as atividades de hoje, que é a página 51, 52, 53 e 54. Essas três, essas quatro páginas. Um, dois, três, quatro páginas para vocês fazerem. Certo? A seis, que é a página 51, é mais a pesquisa, tá bom? Só leitura. Não são questões grandes. Certo? Vou colocar lá no Google Sala de Aula, tá bom? Pessoa sem o cinto. Deixa eu ver aqui. Acho que o professor já deve estar até entrando. Vou ter assim. A pessoa sem o cinto pode morrer ou sofrer um acidente. Pronto. É a mesma coisa, no mesmo sentido que a tia colocou, tá bom? Então, a nossa aula termina por aqui, tá bom? Façam as atividades. Tchau, tia. Tchau. Até a próxima aula. Tchau, tia. 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 Tchau, tia.